19 crianças, 19 histórias, muitas delas não muito felizes, mas para cada uma delas, o dia de hoje reservou um capítulo especial, cheio de fantasias e muitas brincadeiras. Todas essas crianças vivem na Casa Lar de Murici, são meninos e meninas com idades de 5 a 14 anos e que estão se deparando com um evento literário deste porte pela primeira vez. A surpresa e o encantamento pode ser visto nos olhinhos de cada um deles, mesmo que por alguns instantes a realidade triste do livro da vida dá espaço à imaginação. Aqui mesmo, no chão, a criatividade não tem limites nas brincadeiras e na pintura. Já esses outros preferiram aprender a fazer origamis. O livro, claro, não poderia ficar de fora. Seja ele contado... Ou lido. A ideia de trazer as crianças surgiu da juíza Emanuela Porangaba. Foi uma ideia trabalhada junto com a coordenação da instituição. E por que não? Por que não? Por que eles lá da cidadezinha, que vieram de uma situação de risco social, não podem ter acesso à leitura? Eu acho que sobretudo para eles. A Heloana é assistente social e convive diariamente com essas crianças lá na Casa Lar. Ela nos contou que todas elas passaram os dias ansiosas à espera desse passeio. Estavam muito ansiosos porque a gente já começou a trabalhar com eles a questão do livro. A gente fez um roteirozinho com autores alagoanos. Alguns livros, a gente já começou a trabalhar com eles. Então eles já começaram a despertar essa questão da leitura. E assim, a expectativa foi aumentando a cada vez que a gente trabalhava. E hoje eles estão realizados aqui muito felizes. A gente já participou de várias oficinas, contação de história e eles estão amando hoje. O Luanderson, que tem apenas nove anos, curtiu bastante a programação da manhã. Eu brinquei de pintar e estudei, li livros, escutei histórias, pintei. Para a magistrada, a ação pode até ter sido simples, mas com certeza vai ficar marcada na vida de cada uma delas, contribuindo para a essência do mundo e uma esperança de paz. Eles vieram, como eu sempre digo, de uma situação de muita penúria, de muito sofrimento. E aí o mundo deles era muito pequeno. E o que é melhor para ampliar essa visão de mundo, de se transportar, de ser o outro por alguns instantes, e de abrir um mundo de possibilidades para eles. Eu sempre digo para todas as crianças que entram na casa, vocês podem ser e fazer o que vocês desejarem. E começa pela leitura. A leitura é um mundo imenso a ser explorado. E a gente faz isso, não só no dia de hoje, mas todos os dias na casa.